Tudo bem? Like aí, Josiane. Galera, daqui a pouco, 160 likes, mais dois sorteios. Faltam quatro likezinhos aí, hein? Mano, tem ideia? Elisa ali, atrapalha a Elisa! Atrapalha não, codo. Quando o bloco ganhar, por causa disso, vai perder todo o que me faz o jogo. Verdade, Kira. Obrigado por lembrar. E aí, fã do Quick, galera, que vai chegando. Cadê o like? Kira, like. Josiane, like. Fã do Quick, like, por favor. Obrigado, Elisa. De nada. E aí, cachaceira. Beleza, cachaça? Quick, cadê o... Já, já joguei pô, já. Ih, o Pietro já desistiu. Já joguei pô, já. Ih, o Pietro já desistiu. Pietro já desistiu, já. Pietro não ganha mais nada. Pietro, de momento, tá ganhando nem gripe mais. Tardinho do Pietro, mano. Não me envia. Aí, Bruno. Bom Bruno. Bruno Salamanca. Vai, Brunão. Convém, tu. Ó, o Bruno, véi. Bruno é zica. Like aí, fã do Quick Gang, que cê não deu. Eu já dei. Vai, Bruno. Vai, Bruno. Tô torcendo pra tu, Bruno. Vai, Daniel. Vai, Daniel. Vai, Bruno e Daniel. Cadê Elisa? Cadê Elisa pra trás? Ah! Fica pra trás. Elisa tá pra trás. Tchau, Elisa. Não atrapalha não, Bela. Ô, Cruque. Não atrapalha não. Não atrapalha não. Que a Elisa e o... E o Eduardo tá lá pra trás. Não atrapalha não, Cruque. Não atrapalha, Cruque. Não atrapalha não. Deidara tá aqui, ó. Deidara tá aqui, ó. Deidara é muito. Deidara. Galera, falta dois likezinhos pra 160. Vamos deixar aí. Cruque, não atrapalha não, Cruque. Mano, o que que o Daniel tá fazendo parada aí, véi? É, velho. Ixi! Ixi! Vamos, Ardog! Pode atrapalhar, Cruque! Boa, Cruque. Boa, Cruque, boa. Não, Cruque! A Elisa vai chegar! Tira a Elisa da jogada! Não, Cruque! A Elisa vai ganhar! O Daniel em primeiro. Daniel em primeiro! Boa, Daniel! Boa, Daniel! Malia, já marca o nico do Daniel. Daniel em primeiro! Ô, Cruque, o celular da minha avó descarregou, mas voltei. Bem-vindo aí. Eu sempre suspeito, viu? Quando o Billy culpa eu, viu? Precisa de um psiquiatra. Eu amo o Arthur San com TPM, meu Deus. Arthur San com TPM. Um likezinho pra 200. Isso é que falou! Olha lá, o Pietro, o Pietro, te clonaram ali, ó. Ô, 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 ô. Ô, oi, oi. Eu só ia abrir. Ibadir a conta do Pietro, ele tá apaixonado, viu? Ô, oi, oi. Ô, oi, 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 oi. Ô, oi, 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 oi. É daí, Billy. É daqui, cru. Quem foi, oi, oi, oi? Oi, 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 oi. Meu Deus, Billy, mano. Como você pode ser burro assim, cara? Não, mas eu tirei print. Meu Deus, véi. Print, isso não é... Não, o print é mais avioso, o print é mais avioso. Meu Deus, mano. Salve, Breno, beleza? Parabéns, Billy, mano. Parabéns, Billy. Billy e suas proezas, mano. Parabéns, velho. Então você... Olha o povo, a classe média aqui, tentando assistir a luta sem pagar ingresso. Fique bem-vindo, Breno. Ai, o que que... Olha o Colorado que tá fazendo aqui. Matando os quatro... O que é o Colorado de Raque? O Colorado matou o Pietro, viu? Mas o Colorado tá... Rapaz, a espada é maior que a Ju, cara. Ei. É o Pietro, é o Scop na conta desse Pietro, né, mano? Tadinho do Billy-chan. É o Billy, mano. Certeza que é o Billy zoando. É o Billy, mano. Olha o Pietro falando de mim. Ô, Quick, vê a print lá, viu? Quick, vê a print. Ó, olha o cara parado aqui, ó. O Billy, quando me culpa, é ele que faz, viu? Quando ele me culpa. Quando o Billy me culpa, hein? Onde soltaram uma bufa que eu não sei quem foi. Cacacá, Hannah no carro. Só a Hannah. Foi o Bia, foi o Scorpio. Foi o Scorpio. Sai com ela, fala. Eu tô com essa conta. Ô, Quick, Quick, o Colorado, mano. E aí, Príncipe? O Colorado tá matando a gente só aqui em cima. O Colorado tá matando? Sim, aqui na plateia. Aqui na plateia ele tá matando a gente. Eu tô no jogo, Quick. Às vezes eu não entro mais... O Colorado tá matando em geral. É verdade, né, Billy? Eu vou entrar mais no jogo. Preciso jogar mais um pouco. Como eu tô dando esse celular... O Colorado tá matando em geral lá. O Billy é mais ainda. Pronto, galera. Vamos ver quem que vai ganhar a luta aqui. Ui, congela o Colorado, por favor. Já congelei, já. Não ganhei porque não quis. Porque em um celular eu jogo e no outro eu clipe e faço as edições, faço as moderações. Normal. No outro eu ia evitar no Tik Tok. E aí, Colorado, congelation times? Troca o quê? Colorado, congelation times? Colorado eu tava fazendo... O miserável é um gênio. O miserável é um gênio? Eu tô com vontade de comer sabe o quê, galera? Água mineral. Água mineral. Eu tô saudando a batata doce. Aí, ele escolheu. Quem que ele escolheu? Não, não, gente. Eu sou... Manda pra mim no Ajuda Quick aí. Ele escolheu o Thiago André, mas o Thiago André já ganhou. Eu sou o Cri, galera. Agretec. Agrepoque. Isso é agro. Tá no Quicker Games. Ele mandou... Ele mandou o Thiago André, mas o Thiago André já ganhou, não ganhou? O Thiago André já ganhou. O Thiago André já ganhou, Duque. Escolhe outro. O Thiago André já ganhou. Ele falou que eu disse que se ganhar vai me doar, tá? O Thiago André vai cagar, Billy. Isso aí é daí. Ele vai tentar negar, mas é porque ele tem vergonha. Não, não é questão de ter vergonha, não. Você que falou pra doar e não assume, hein. Você falou pra doar e não assume, viu? Dua pra mim. Não sei. Vamos lá, galera. Todo mundo falou que eu nem que eu tô com o Blox. Dua pra mim, eu nunca ganhei. Nunca ganhei. Acho que não sei. O Billy me mandou no privado, que vai dar pra mim com caridade. Tá aqui no privado. Eu mandei o derivado do Quim. Eu dei pra todo mundo aí do chat que quem ganha vai dar pra mim. André. Calma. Todo mundo flotando o Nick do Goblet. Tô com sede. Ué, vai beber água? Não tem água aí? Cortar a água? Bora fazer time. Bora fazer time. Tô cansado. Voltei. Cadê a cópia? Saiu? Ixi, chegou o Pedro. Olha o Lázaro. Seus dentes estrelados. E esse seu versanilho vai formular. Ô, Ju, bora fazer time, Ju. Vai não, Ju. Ele vai te matar. Não, eu nunca mandei ninguém. Pela boca. Vai te matar, Ju. Vaza. Dá fuga no Pipe, irmão. Timinho. 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 Ele mata. Ele é trair esse moleque. Se a vida de der limão tá aqui nos seus amigos. Nossa, que frase linda. Eu quero que esse copo eu morro. Eu já vou comprar o Zé. Sim, Bíblia. Quem vai morrer vai ser você, Bíblia. O que fica desejando aí? Vai ser tu, viu? Cadê tu, Ju? Cadê tu? A barraquinha do seu Zé ali, ó. Cadê eu? Qual vai ser o próximo jogo? Barraquinha do seu Zé. Quique, eu vou ficar um tempo fora até domingo. Ó, todinho, você já nem vem na live. Qual a diferença é ficar um tempo fora? Acertou. Acerta aí, acerta. Ih, batata. Ih, deixa a barraquinha do seu Zé em paz. Deixa o seu Zé em paz aí, velho. Deixa a barraquinha do seu Zé, mano. É o vendedor de bugigangas. Mata o marco agora, mata o marco agora. Não mata o seu Zé, não! Vai matar o seu Zé, gente. Não mata não, o cara vende pipoca, batatinha. Mata o barraquinha do seu Zé, não! Mata a barraquinha do seu Zé aí. Cadê o Gádiga? Segura, seu Zé! Segura, seu Zé! A barraquinha do seu Zé vai superar! A barraquinha do seu Zé! Caca, corre boa, seu Zé! Eu não te traí, Ju, tu viu? Hoje caiu uma batata com um desnutrido atrás. Let's go! Let's go! Não, mano, meu cérebro é bugado. Não é barraquinha do seu Zé lendário. Barraquinha do seu Zé, rapaz. Eu não consigo passar do biscoito, mano. É bugado. Não consegue, não, imagina. Não aguenta nada, seu Zé. Vamos lá, seu Zé. Vamos lá, seu Zé. Bora, seu Zé. Bora, seu Zé. Não, seu Zé. Força nessa barraca. Compra Viagra, seu Zé. Vai, seu Zé. Vamos, Zé. Vai, Zezinho. Vai, seu Zé. Seu Zé, aí aí, então. Cortou, Zé. Corta, seu Zé. Vamos, Zezão. Ih, já morreu um. Eles estão com a menos. Piedade não. Piedade não. Piedade não. Piedade não. Seu Zé foi morrer. Não! Segura, seu Zé. Piedade não. Toma, seu Zé. Seu Zé, já era. Eu morri, mas matei. Seu Zé. Não, eu me concentro. Mataram o Zezão. Barraquinha do seu Zé. 100 reais, 200 reais, 1.000 reais, 100 reais, 200 reais, 3. É a nossa, cara. Tu vai em qual, Ju? Tu vai em qual, Ju? Seu Zé morreu. Mano, se ajo errado, às vezes. Seu Zé morreu, gente. Todo mundo coloca exclamação. Bota a tenda. Bota a tenda. Mano, bicho. Eu queria ir no ímpar. Seu Zé, já era. Eu morri, mas matei. Seu Zé. Mataram o Zezão. Barraquinha do seu Zé. 100 reais, 200 reais, 1.000 reais, 127 reais, 3.9 reais. Cara, hein? Tu vai em qual, Ju? Tu vai em qual, Ju? Seu Zé morreu. Se ajo erra duas vezes. Seu Zé morreu, gente. Todo mundo coloca exclamação. Tururu. Bota a tenda. Tururu. Tururu. Mano, bicho. Tururu. Tururu. Eu queria ir no ímpar. Eu queria ir no ímpar. Eu estou indo no ímpar. É alguma mais? Não, eu fui. Tururu. 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 Eu fui no par de novo. Eu também. O escorpião ruim, Nini. O escorpião ruim, tá bom? Ô, seu Zezinho. O escorpião ruim, vai ser. Não é divulgou o desenvolvimento. Matou o José, o Zezinho. Pouco, custa dois. Morre, Rai. Acertei, chupa. Calma, mas eu bora pensar. Vou, vou, vai fazer mais uma. Sai daí, Pietro. Sai daí. Eu nunca vi que você vai. Eu tenho que me ajudar na prova final. Eu nunca vi que você vai. Eu também fui para. O que que é gatão ou beleza? Muito lindo. Não, vai, calma. Ih, já chegou a cara desse maluco já com 38 japonesa. Sai da frente. Vixe, já morreu, o cara morreu. Já morreu. Mano, o bicho bravo, mano. Naquela parte engraçada. Olha o Duque. Olha o Duque. Olha o Duque. Tá faltando cor pra você aqui, tio. Rapaz, o Duque é azique, hein, bicho? O Duque tá na final de novo, hein? Pai, o Doutor, nós já perdoamos lá no Discord. Virei amiga de geral lá agora. Boa, Tereza. Deus abençoe. Deus abençoe. É que eu mandei benzer lá o Discord. Tem pouca gente, vai ser ele. Vai ser GG. Ainda dá tempo de eu participar da live, hein? Pode adotar meu nome aí, anota o meu nome. O novo casal, Bela e Eduardo, seu criado. Eu, o Bruno vai ganhar, confia. Confia o quê? Sai daí com esse tanque véio, seu furela do... Para, para de falar, rada linda. Aí, já começa, já. Já é o Guilherme, olha! Tem o Scorpion, tem o Scorpion no... Tem sim, o Billy, Scorpion Crime, ó. Bruno, você tem que focar no Billy, Bruno. O Billy é forte, ô, Bu. Ih, o Bruno morreu. Ah, não, morreu não. Olha o Duque, olha o Duque, olha o Duque. Duque de Caxias. Billy, vai atacar? O que você tá fazendo, olhando aí a luta dos dois? Eu tô. Rapaz, a barraquinha do seu Zé tá cara, hein, bicho? Pandemia? Dois mil reais. A o Bruno tem a mão cabeça. Pandemia é o quê? Venezuela aí? Venezuela. Caraca. Quique, você tá bem? Tô tentando ficar, Davi. Ah, você sabia que o Eduardo é gato, né, Bela? De boa, de boa, Tereza. Relaxa, tá perdoada, filho. Eu nem lembro mais. Quique, temos um novo casal aqui agora. O Scoff e a Stéfano. Cala a boca, Billy. Você que fica com ela, sai daí. Sai daí. Ai, Billy, liga esse trem, esse tanque velho, seu podre, cena fumada. Ixi. Essa é a carniça do... Deve ser pior que o meu, seu. Vai matar o Zé também. Tem um urubu morto aí dentro. Vai, xerificiano! Vai, xerificiano! Marciano! Ô, Bruno, por que você não foca no Billy também? Você só tá indo pra cima do Duque, né, mano? Você não tem vergonha nessa cara frouxa sua, não? Mano, peraí, Bruno. Você tá atacando o Duque, mano. Palhaçada isso aí, hein? Obrigado, Nicole. Palha de milha assada, hein? Aí, viu? Aí, matou o Duque, hein? Sacanagem o que você fez com o Duque, mano. Vote, mano. Sacanagem o que você fez com o Duque, velho. Sacanagem! Sacanagem, viu? Focou no Duque e nem atacou isso com o Billy. Sacanagem! Desceu na minha mão. Vai ganhar um Robux de... De prêmio. De prêmio. Billy, foge até aí, bicho. Toma, Billy. Toma, Billy, que esse tanque velho do Bolsonaro, velho. Toma! Toma, Billy. Toma essa porcariada velha. Toma! Matou o Duque, pelo menos. Matou nada. Quem matou o Duque foi o Bruno. É, vou mentiroso. Não tem vergonha nessa cara, grosso, seu, hein? E o coitado do Luciano Rússio. E o coitado do Duque, sozinho lá. E o C assistindo, os dois de camarote, safado. Vamos lá, Billy. Vamos lá. Cadê o link do baileiro? O Bruno, você vai querer tudo ou vai querer dividir a metade? Parabéns, vinde comigo. Foi morto injustamente. Foi mesmo, foi morto. Deveria dividir com o Duque. Deveria dividir com o Duque. Porque fizeram sacanagem com o Duque. Doa metade. Quem mereceu ganhar? Quem mereceu ganhar, Scorpio? Eu mereci. E o Duque morreu porque não tem habilidade. Você assistiu a luta? Não assistiu a luta, não, bicho. O Billy parado e o Bruno atacando o Duque. O Duque morreu e o Billy começou a atacar o Bruno. E aí, Brunício? Eu fui dividir com ele. Foi punk. Eu tava zoando o Billy porque você chamou ele. Eu tava zoando. Ah, bom. Pensei que você não tinha assistido. Não. Eu porque foi menor que a gente. Aqui, ó. E aí, ó. E aí, ó. Oh, 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 yeah, 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 yeah